Filma É Gabi, vamos fazer cavalinho, vamos? Paca pá, paca pá, paca pá Paca pá, paca pá Eia! Aí agora a Gabi o pezinho, olha, duas crianças lindas, né? Carinhosas Olha como o pezinho é sortudo pra ter uma irmã, olha que belezinha Como o pezinho é sortudo, né? E ter uma irmã assim, você quer coxatar? Obrigada, viu? Obrigada. E você tá olhando aqui? Olhando aqui, bebêzinho? É? Tá olhando aqui a Gabi? Ah, mamãe. Não, não. Não é para os dois. Não. Posso tirar o chapéu? Pode? Pode não. Não pode? Não pode? Pode tirar, Bete. Tá, vou tirar então, tá bom? Paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca. Seu gatadinho, você mama bastante. Você mama bastante. É? É? Paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca. É? Eu Baby. Ah, Gabi. É? Eee, lindinho, eee, eee, a Gabi, chegou, Gabi, irmã linda você tem, né Pedrinho, você é muito soltoso, você tem uma mamãe linda, uma mamãe que te ama, né? Você tem um papai que te ama muito, todos amam você, viu? Que menina passou tudo